Começando mais o Gamista, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página FilosofiaHoddy.com Mais um vídeo aqui de Resident Evil 7 Acho que já passamos de 10 vídeos, o jogo é razoavelmente cumprido Mas até pelo clima, pelo fato da gente já ter pego o soro, o antivírus na lógica do Resident Evil A gente já deve estar chegando no final Ou não, porque a gente ainda não entrou num laboratório Também isso aí é outro clichê do Resident Evil, os sinais serem em laboratórios Mas saímos do casarão também Saímos do casarão Legal, aqui tem alguns bons itens Fazer munição especial, munição especial é muito boa pra inimigos, chefes Tinha que ter munição especial também pra 12, pra escopeta Mas, pelo menos, se tem eu não sei fazer Aqui vamos usar de novo a nivela Milagre, tá tudo tranquilo até agora, né? Haha, por que eu falei? Nossa, um HS perfeito Também munição especial, né? Ah, será que tem mais algum aqui? Será que vai vir mais monstros? Tchananananananana Ah, já tem dois mofadão Caramba Eu tenho que enfrentar Caramba Esse aqui tá fortinho Olha um, atacou o outro Caramba, vou ficar sem munição de 12 Morrifes, besteira Corta pra mim Voltando Agora eu fiz o seguinte Eu não matei aqueles mofados Passei na corrida mesmo Deixei eles pra trás Opa, pulou um outro aqui Vou deixar pra trás também Nossa, um grandão E chegar aqui Na casinha os mofados Não abrem porta Lembrando disso Então Chegamos aqui mais um save point, né? Um monte de save points Basicamente juntos Vamos lá, vamos pegar aqui Tudo de bom que a gente tem E se preparar Pra uma grande batalha Ah, também é importante Pegar os ingredientes do soro, né? Pra gente já salvar aqui As meninas Aqui estão elas Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Bia Como é que é, Bia? Tem que salvar a outra Zoey Zoey Passa em cima Vamos lá Vamos lá E levar a outra -lhe-lhe-la-la mas Ninguém vai ficar bem Tão saudável sem a seroma Ei, uma dessas é minha Opa Oh, nossa Olha ali Nossa Caramba Ele já veio Transformar Zoey Get some my ass Plata Paul Nossa, ele está muito horrível. E parece ser bem óbvio que ele fura esses olhinhos dele, né? Vamos lá, vamos. Cara, por que será que ele se transformou desse jeito, né? Isso está ficando velho, Jack. Jack Baker. Caramba, ele é forte. Vamos pensar uma estratégia aqui. Cai, cai. Furar uns olhinhos aqui. Aqui essas ordens que eu queria estar jogando no mouse, né? Mouse é sempre fácil, assim, de mirar, assim, do controle um pouquinho mais complicado. Chefão diferente entre os padrões e o Resident Evil. Tudo bem que os chefões e o Resident Evil sempre se tornam um monstro gigante com óculos. Onde não deveriam ter, mas... O jeito de enfrentar aqui está me lembrando até um pouco, assim, o Star Fox, né? Tem que acertar os pontos certinho. Toma na cara. Fica da mão. A pistola até foi mais efetiva, hein? Oh, a pistola foi tribem, hein? Caramba! Ah, bem na hora ele... Que porcaria! Bem na hora ele engatilhou a R. Recarregou a arma. Tem a plantinha pura mesmo, não sei ver muita coisa. Que caralho! Toma! Nossa, que carapinha! Vamos ver se esse fogo aqui vai funcionar. Talvez o fogo funcione bem, o fogo está estourando esses olhos dele. Queima, filha da mãe! Olha, o fogo foi super efetivo, hein? Ai, ai, ai! E o louco que não tem música, né? Não tem uma música de chefão. Nossa, mojinha! Morri! Morri! Corta pra mim! E vamos de novo! Eu vi que o fogo é bem efetivo, né? Então vamos queimar esse filha da mãe. Toma, no olho! Nossa, ele explodiu! O que foi isso? Faltou um peido ali atrás. O que é que é filha da mãe? Agora tá pegando fogo, bicho. Bem dizer, falta um rabinho ali. Já destruí quase todos os olhos agora dentro. Não vou me desligar, meu irmão! Pô! O que foi isso? Não vou me pegar não Ela adiantou muito a defesa Queima, queima filha da mãe Queima Agora eu acho que foi Ainda tem um olho no rato Literalmente falando Olha a cara de estrito Tem um olho no braço E agora ele está escondendo os olhos Acho que só tem dois O do rabo Eu odeio que quando vai dar o tiro ele recarrega Que porcaria Essa duas de quatro tiro também Porcaria de duas Foi do rabo 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 E agora? Foi do rabo Você vai se atingir com o rabo Foi do 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 rabo Não! Cara, esse bichão é pra ter pesadelo de noite, hein? Olha, surgiu mais munição. De 12 ainda. Bem certinho. Caramba, o olho da cara abriu de novo. E eu fechei. Agora morreu. Que desgraçado. Vai, vai! Vai errar? Virou pedra. Você está tudo bem? Sim. Vamos, eu estou esperando primeiro. Agora, agora... Agora eu só vou ter um sono, né? Mas tem muniçãozinha aqui, né? Vai que... Eu tive que usar um deles. Há apenas uma resta. Há apenas uma resta. Há apenas uma resta. O que vamos fazer agora? E agora? Curar a Zoe? Curar a Mia? A Zoe eu nem conheço, cara. Eu vou curar a Mia. Está tudo bem. Foi louco de pensar que eu poderia escapar. Mas Zoe... Vá! 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 É... Acho que fiz a escolha certa. Eu vou enviar ajuda. Não se preocupe. Não haverá ninguém mais para ajudar! A gente pode até fazer um outro vídeo depois em outro momento, né? Mostrando o que acontece aí se a gente escolhe... A Zoe, mas... Acho que a Mia foi escolher certo. Afinal... Com quem... O Ethan já tem... Uma vivência, uma história de vida, né? A Zoe, ele conheceu agora. Então... Vamos dar sequência aí no vídeo. Vamos ver para onde vamos. É o Pântano. Será que o jogo já acaba aqui? O Ethan? O Ethan? Olha como mais poderia escolher? Ethan... Mia... Eu sei que você está no jogo. Precisamos conversar. Você queria algo do que faz a gente, não é? Olha lá o barcão, o barco do desenho, um barco enorme cara, um navio, que que tem um navio no pântano Que louco, você está bem, o que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Eu não vou ligar com ela Agora eu vou com a Mia E onde é que será que está o Ethan? Tá ali. Uh, vou faltar agora. bota aqui certamente vou ter que ir atrás mas tenho que arranjar outro caminho né só que parece que já está encalhado esse navio já faz algum tempo pelo estado de de deteriorização aqui mofado para mais metro né que não é um bom sinal parece que tem muito lugar também para explorar aqui dentro mas ainda não é laboratório né olha olha uma visão ah então a Mia já teve aqui o que foi isso? tem um monte de carinha tem um monte de carinha no mofado olha ali olha isso obrigado a você que assistiu até aqui se ainda não é inscrito inscreva-se no canal filosofia hoje o único de filosofia e games do mundo e já assista mais um vídeo obrigado valeu e até a próxima